Galera, e sobre a polêmica Felipe Neto e Tiro Lipa e Whindersson Nunes, deixando bem claro que o Felipe Neto entrou em contato comigo, pediu desculpa e falou Tiro, não foi essa a intenção, o que eu escrevi lá no Twitter não foi pra atingir você, Neu Whindersson. E claro, eu me revoltei porque quem bate no meu irmão bate em mim, eu sou desses. Mas assim, não foi isso que o cara quis falar, né? Então ele falou, Tiro, eu queria só falar pra galera que ninguém tá comprando oxigênio, porque de fato não tem, e não tem como viabilizar, levar oxigênio pra lá. Era isso que eu queria explicar, que a gente tava ajudando, mas mesmo assim não iria chegar até Manaus. Eu entendi, quando ele me pediu perdão, quando ele ligou pra gente e disse, Tiro, só me retratando, não foi isso. Se você entendeu dessa forma, não foi dessa forma. E o ser humano quando liga, ele é homem pra ir lá, quando o cara é homem pra ligar e dizer, desculpa, foi mal, não foi isso, eu entendo. Então gente, quando o cara faz o papel de homem, que ele entra em contato, liga pra você, se retrata e diz, Tiro, não foi isso, eu não quis falar isso, na verdade, eu tô aqui também pra ajudar. Então, Felipe, a única coisa que eu quero é sua, compra oxigênio também, ajuda também, doa também, sabe? Vai lá, faz a tua doação, ajuda, manda oxigênio pra lá e chega de blá blá blá. Fofoca, bicho, eu não quero saber disso. Eu não vivo de fofoca, eu vivo de humor, eu vivo de alegria, eu vivo de fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o meu propósito. Você não vai ver Tiro Límpio se envolvido em fofoca. Vocês nem viram. Primeira vez que eu entro numa coisa, porque de fato, eu senti, eu achei que fosse pra nós. Mas, Filipão, tamo junto, relaxa. Só doa, irmão. Só doa. Só vai lá e doa, ajuda e faz a diferença na vida das pessoas como nós estamos fazendo. Tamo junto, Felipe Neto. Vamos pra cima.